O estado de Rondônia deve abrir mais de mil vagas temporárias neste final de ano. Um dos ramos, o ramo de venda de roupas e calçados, é o que mais atende a essa estatística. O município de Alta Floresta não foge a regra. Nós conversamos com o empresário Marcelo Caldeira e ele falou da expectativa para o final de ano. Marcelo, a loja central faz parte dessa estatística de empregos temporários neste final de ano? Sim, com toda certeza, Leandro. Existe a sazonalidade, o PIB chega às festas de fim de ano, então existe a sazonalidade nas vendas. As vendas aumentam e, consequentemente, a gente precisa reforçar o nosso quadro de funcionários. Aí a gente abre novas vagas, contrata temporariamente, estamos hoje iniciantando no mês de novembro. Então, novembro e dezembro são 60 dias de aumento de venda e, consequentemente, a gente reforça a equipe para estar podendo atender a toda a demanda que a nossa cidade de Alta Floresta nos traz. Para a gente ter uma noção do que representam essas contratações de final de ano, quantos por cento aumenta, mais ou menos, o quadro de funcionários de uma empresa como a sua? Até 70%, depende de cada ano. Esse ano mesmo, graças ao bom Deus aí, não posso reclamar, no meu segmento os resultados foram bastante positivos. Então, se tratando de 60 dias atrás, hoje eu tenho 70% a mais de funcionários do que eu tinha. Há uma informação de que a maioria desses, alguns, não em todos, mas alguns desses funcionários, essas pessoas que são contratadas temporariamente, elas acabam permanecendo nas empresas em virtude de se destacarem, de realizarem um bom trabalho. Já aconteceu? Acontece isso aqui também? Com toda certeza, né, Leandro? Espaço para quem é bom profissional sempre existe no mercado. Então, de repente, você aí que está em busca de uma oportunidade, de repente, algo temporário, você se destacando e sendo um profissional de eficiência, de eficácia, você com certeza, de repente, consegue a tão sonhada carteira assinada e uma vaga definitiva aí no mercado. Qual a expectativa para o final de ano, Marcelo? As melhores possíveis. Graças a Deus, como eu disse, esse ano, no meu segmento de calçado, confecções, cama, mesa e banho, não tenho o que reclamar, não. Está um sucesso. Obrigado aí pelas informações. Valeu, Leandro. Obrigado. Com imagens de Rudineis Balcheiro, Leandro Pereira para o Florestanoticias.com.